Leituras das Palavras de Deus Todo-Poderoso Expondo os Anticristos Item 9 Eles só desempenham seu dever para se distinguir e alimentar seus próprios interesses e ambições. Eles nunca levam em consideração os interesses da Casa de Deus e eles até traem esses interesses, trocando-os por glória pessoal. Parte 1 Neste momento, na mente de vocês, quais trabalhos na igreja são os mais importantes e envolvem a expansão do plano de gerenciamento de Deus? Espalhar o Evangelho O trabalho evangelístico é um grande trabalho. A obra de Deus é a obra como Deus a vê, mas para as pessoas é o dever delas. Além do trabalho evangelístico, há também o trabalho de produção de vídeos, de tradução, de hinos e de vários trabalhos de texto. Hoje em dia, a maioria das pessoas que desempenham seu dever em tempo integral está envolvida em atividades relacionadas a esses trabalhos. Digam-me, qual desses trabalhos pode ser dispensado? Algumas pessoas dizem A música é apenas uma questão de algumas notas, que não considero importantes. As palavras de Deus ainda podem ser proclamadas e espalhadas da mesma forma sem todas essas melodias e podem levar as pessoas para diante de Deus da mesma forma. É correto dizer isso? Não, é errado. Por que é errado? Os vários tipos de produção de vídeos seriam bons sem música? Além de ser necessária para cantar hinos na igreja, todos os filmes, vídeos de música, coros e peças teatrais, bem como os vídeos de recitais das palavras de Deus e assim por diante, também exigem música. Embora, à primeira vista, a música seja de fato apenas uma questão de notas, quando as pessoas ouvem essa música, ela se torna mais eficaz na proclamação das palavras de Deus e pode desempenhar um papel no avanço da propagação do Evangelho. Portanto, é indispensável. Mesmo que você esteja apenas conversando casualmente aqui e haja música de fundo, o efeito é diferente, não é? Portanto, esse dever é muito importante. Algumas pessoas dizem, então nosso trabalho de produção de vídeos é importante? Digam-me, o trabalho de produção de vídeos é importante? Sim. Por exemplo, grande parte das imagens produzidas com o uso de tecnologia de efeitos especiais não poderia ser substituída por nenhuma filmagem não editada, nem poderia ser filmada. Isso é arte moderna. Há quem diga que a casa de Deus fala até de arte moderna. Isso não é um caso de acompanhar o ritmo dos tempos? Como isso é acompanhar o ritmo dos tempos? Isso se chama aproveitar-se de Satanás para prestar serviço. É claro que não se trata de tirar proveito dos irmãos para prestar serviço. O que quero dizer com isso é que, se você puder aprender algumas profissões técnicas e artísticas e usar esse conhecimento profissional no trabalho de espalhar o Evangelho e proclamar as palavras de Deus, então o que você aprendeu será útil. Se você puder aprendê-lo, isso é graça de Deus. Você poderá desempenhar o dever relacionado e será abençoado. Isso não é uma bênção para você? Portanto, o que você aprende não é o que importa. O que importa é se você o utiliza para seu dever. Há outros que dizem Fazemos trabalho de texto, mas ninguém nunca fica sabendo sobre nós. Ninguém nos menciona e muitas pessoas nem chegam a nos ver. Nós nos tornamos dispensáveis. Isso não é enxergar a questão com clareza. As pessoas não podem vê-lo, mas Deus pode vê-lo. Deus está escrutinando você. Deus está guiando você. Deus está abençoando você. Por que você não consegue sentir isso? Faz diferença se as pessoas veem você ou mencionam vocês ou não? Qual verdade não foi fornecida a vocês? De quais sermões e comunhões vocês foram deixados de fora? Na verdade, o conteúdo técnico do trabalho de texto não é muito alto e os aspectos profissionais não precisam ser muito reforçados. Entretanto, uma coisa é indispensável. Você precisa entender a verdade. Se você não entender a verdade, não conseguirá escrever nada. Você tem conhecimento sobre escrita, consegue padronizar e organizar a linguagem e consegue definir uma estrutura e ideias em um texto. Entretanto, a estrutura em si não é o artigo. Ela precisa ser preenchida com conteúdo. O que, exatamente, deve ser escrito como conteúdo e como, exatamente, deve ser escrito para alcançar o resultado de dar testemunho de Deus. É nisso que vocês devem entrar. Se vocês permanecerem apenas nesse fundamento de dar testemunho das palavras de Deus e proclamar este estágio da obra de Deus, sua estatura nunca crescerá. Se, além de darem testemunho da nova obra de Deus, combaterem as noções das pessoas e comunicarem algumas verdades das visões, vocês também puderem comunicar algumas verdades sobre a entrada na vida e usar alguns fatos, histórias e alguns detalhes descritos com bastante precisão para expressar todos os vários estados no fundo do coração das pessoas, para que elas reconheçam sua corrupção e entendam quais são as exigências de Deus para a humanidade e quais são as intenções de Deus e, além disso, reconheçam os problemas mais críticos. Qual é exatamente a verdade? Qual é a senda que as pessoas devem seguir? Onde está o erro nas sendas erradas que as pessoas estão seguindo agora? Que tipo de pessoa Deus exige que os seres humanos sejam? E qual é a senda que Deus exige que as pessoas sigam? Se vocês puderem progredir passo a passo em direção a isso, então o dever que vocês desempenham será extremamente valioso. Mas essa é a parte difícil. Essa é a coisa mais difícil. A entrada das pessoas na vida não acontece no espaço de um ou dois dias. Em muitas questões, leva um ou dois anos desde quando se falou nelas pela primeira vez até que as pessoas tenham consciência delas. Leva de dois a três anos ou até mesmo de três a cinco anos, desde ter uma consciência vaga até ter uma consciência clara. Leva dois ou três anos desde que a consciência se torna clara até perceber a natureza desse assunto e, depois, leva mais dois ou três anos para conhecer a gravidade desse problema. As pessoas que estão entorpecidas e têm baixo calibre só podem chegar a esse ponto. As pessoas de mais alto calibre e espírito aguçado sabem buscar ativamente o que é a verdade, o que leva mais dois ou três anos. Antes que percebam, toda a sua vida já passou. A entrada na vida é tão lenta assim. O entendimento e a lembrança das pessoas sobre a verdade excedem em muito a velocidade com que elas experimentam e compreendem a verdade. O que quero dizer com isso? Quero dizer que a experiência e a compreensão são sempre lentas, porque isso é vida, enquanto o entendimento e a lembrança exigem apenas a mente. Pessoas com boa memória, forte capacidade de entendimento, algum calibre e alguma base educacional podem alcançar essas coisas rapidamente. Mas depois de entender, a pessoa tem conhecimento? Não. Depois de entender, a pessoa permanece apenas sabendo do que se trata a questão e nada mais. Mas isso não basta para agir. Por que isso não basta? Muitas vezes, a doutrina que você entende não pode ser aplicada ou vinculada às questões que lhe ocorrem. Como resultado, é somente depois de falhar várias vezes, sofrer algumas perdas, fazer muitos desvios e receber muitos julgamentos, castigos e podas que você finalmente entende a verdade e é capaz de praticar e experimentar as palavras de Deus em todas as várias coisas que lhe acontecem. Até lá, tantos anos terão passado que seu rosto poderá estar coberto de rugas. A vida das pessoas progride muito lentamente, pois a verdade que as pessoas entendem envolve sua natureza-essência, sua existência e as coisas pelas quais elas vivem, e isso envolve a transformação do caráter da pessoa, bem como mudanças em sua vida. Como pode ser fácil, desse jeito, sua vida se transformar em outra vida? Em um aspecto, isso requer a obra de Deus e, ao mesmo tempo, também precisa que as pessoas cooperem ativamente. Ainda por cima, existem as provações do ambiente externo, bem como sua busca pessoal. Além disso, você precisa ter calibre suficiente e perceptividade e Deus lhe dará esclarecimento e orientação adicionais. Além do mais, Deus lhe aplicará alguns castigos, julgamentos e podas e seus irmãos o criticarão. E ainda assim, você precisa buscar progredir para que as coisas pertencentes a Satanás possam ser eliminadas. Somente então, as coisas positivas pertencentes à verdade poderão entrar pouco a pouco. Algumas pessoas dizem, quando as pessoas entendem a verdade, sua vida muda. É certo ou errado dizer isso? É errado. Como isso é errado? Entender a verdade não equivale a ter a verdade e, uma vez que você a entende, ela também não é sua vida. Depois que você ouve a verdade, a compreende e entende o que ouve, por quanto tempo ela pode existir em seu coração? Pode ser que, um mês depois, aquelas palavras que você achava que eram as mais importantes naquele momento tenham desaparecido completamente e, quando as ouve novamente, sente como se nunca as tivesse ouvido antes. Entretanto, se você possui essa estatura de vida, não precisa ouvi-las repetidamente. Se não a possui, deve continuar ouvindo e, se não ouvir, o que entender diminuirá e desaparecerá gradualmente até que se torne igual aos não-crentes. Portanto, as palavras de Deus e a verdade devem ser ouvidas e lidas constantemente. Lê-las ou ouvi-las muito pouco não basta. Todos vocês têm uma percepção profunda disso, certo? Às vezes, depois de não cantar hinos ou orar a Deus por dois ou três dias, você se sente vazio no coração e não consegue captar Deus. Então, se pergunta onde pode ir para fazer uma caminhada e relaxar. Como resultado, quanto mais você relaxa, mais indisciplinado você se torna. E quando vai à igreja para comunicar a verdade com seus irmãos, você não se sente acostumado a isso e, assim que o trabalho da igreja é mencionado, você se sente um pouco estranho. No espaço de dois ou três dias, você mudou e se tornou uma pessoa diferente, de modo que sente que nem se reconhece mais. Como isso pode acontecer? Não pense que, por ter ouvido muitos sermões, a verdade se tornou sua vida e você obteve a verdade. Você ainda está longe disso. Não pense que, só porque você escreveu um artigo de testemunho, ou teve esse tipo de experiência, você já está salvo. Você ainda não chegou lá. Isso é apenas um pequeno fragmento em sua longa experiência de vida. Esse fragmento pode ser apenas um estado de espírito momentâneo, um sentimento momentâneo, um desejo ou ambição momentânea e nada mais. Um dia, quando você estiver fraco e olhar para trás e ouvir os testemunhos que já deu, os juramentos que já fez e os entendimentos que já alcançou, eles lhe parecerão desconhecidos. E você dirá, aquele era eu? Eu tinha estatura tão grande assim? Como é que eu nunca soube? Aquele não era eu, era? Nesse momento, você perceberá que a sua vida ainda não mudou. Se a sua vida não mudou, o que isso indica? Indica que seu caráter ainda não foi transformado. Como você se sentirá quando descobrir que, apesar de ter dado testemunhos e de, na época, ter pensado que já era de grande estatura, você ainda pode ficar tão negativo quanto está agora? Você não acharia que transformar o caráter de alguém é difícil demais? A verdade não é algo que pode ser trabalhado no homem da noite para o dia. Se as pessoas realmente ganharem a verdade como a vida delas, elas serão abençoadas e a vida delas será diferente. Elas não ficarão mais como estão agora, frequentemente revelando caracteres corruptos, mas serão capazes de se submeter absolutamente a Deus e desempenhar seu dever com lealdade e serão completamente transformadas. Pelo fato de a humanidade estar tão corrompida, aceitar a verdade não é uma questão fácil e pelo fato de a verdade ser tão preciosa, é ainda mais difícil para Deus trabalhar a verdade nas pessoas. O valor e o significado da verdade e todos os seus vários aspectos são muito valiosos e significativos para os humanos. Mas como os humanos foram corrompidos tão profundamente por Satanás e tem tantas coisas dentro deles que pertencem a Satanás, não é tão fácil trabalhar a verdade nas pessoas para que ela se torne sua vida. Isso significa, então, que a verdade não pode ser trabalhada nas pessoas? Não. Não significa. Ela pode ser trabalhada nelas, mas as pessoas devem ter uma atitude e uma visão corretas e devem seguir a senda certa. Difícil de fazer não significa que não possa ser feito. Assim como nos dois primeiros estágios da obra de Deus, quando Deus não fez a obra de aperfeiçoamento, nem expressou essas verdades ou disse essas palavras, mas algumas pessoas foram aperfeiçoadas e outras vieram a conhecer a Deus mesmo assim. Olhando para isso a partir desse fato, é alcançável e não inviável que a verdade seja trabalhada nas pessoas. Isso depende apenas de se as pessoas buscam a verdade. Então, como se deve buscar? A maneira mais simples é ler as palavras de Deus todos os dias, memorizar as palavras essenciais de Deus, contemplar diariamente uma passagem das palavras de Deus e ler em oração e comunicar essas palavras repetidamente. Uma vez que você tenha lido em oração essas visões e esses ditados, bem como as atitudes em relação a várias pessoas, eventos e coisas, que as palavras de Deus pretendem ensinar a você de modo que você os entenda e eles tenham entrado em seu coração. Então, antes que você perceba, pensamentos e visões positivas e princípios de prática serão vividos sempre que várias questões acometerem você. Vocês ainda não alcançaram esse nível. Você leu o que Jó fez? O que Jó estava fazendo enquanto seus filhos estavam se divertindo? Ele se apresentava diante de Deus para orar e oferecer sacrifícios por seus filhos. Ele nunca se afastou de Deus. Ou seja, fique longe de qualquer coisa que possa fazer com que seu coração se afaste de Deus. Não diga nada que possa fazer com que seu coração se afaste de Deus. Evite olhar para coisas que possam fazer com que você se afaste de Deus ou desenvolva noções ou dúvidas sobre Ele. Não entre em contato com pessoas que possam torná-lo negativo, degenerado e autoindulgente ou que possam levá-lo a suspeitar, desafiar ou se afastar de Deus. Mas, em vez disso, afaste-se dessas pessoas. Fique perto de quem quer que possa lhe oferecer edificação, ajuda e provisão. E não faça coisas que possam levá-lo a detestar e rejeitar, não gostar ou sentir nojo da verdade. Você precisa ter alguma ideia dessas coisas em sua mente. Não viva passivamente, pensando, não me importa quanto tempo viverei ou como minha vida se desenrolará, deixarei tudo por conta da natureza e das orquestrações de Deus. Deus arranjou ambientes para você e lhe deu o livre arbítrio para escolher, mas se você não cooperar e constantemente tomar para si a responsabilidade de entrar em contato com aquelas pessoas que gostam de coisas mundanas, que sempre se entregam à carne, que não são devotadas a seus deveres e que são irresponsáveis e se você constantemente se misturar com essas pessoas, quais serão o resultado e o desfecho disso? Quando essas pessoas não têm nada para fazer, elas falam sobre comer, beber e se divertir e frequentemente contam histórias e fazem fofocas. Se você se deparar com tais tentações e não se afastar delas, até mesmo ficando obcecado por essas coisas e deliberadamente passar tempo com essas pessoas, você estará em perigo, pois a tentação está ao seu redor. Quando as pessoas sábias veem tal tentação, elas se afastam, elas têm clareza no coração. Não tenho essa estatura, não vou ouvir nem quero dar atenção a elas. Essas pessoas não buscam a verdade nem amam a verdade. Vou me afastar e encontrar um lugar tranquilo para ler as palavras de Deus sozinho, acalmar meu coração, contemplar por um tempo e vir para diante de Deus. Todos esses princípios e objetivos são primeiro, não se afaste das palavras de Deus e segundo, não se afaste de Deus no coração. Dessa forma, você pode viver constantemente diante de Deus com base no entendimento do que é a verdade. Em um sentido, Deus protegerá você de ser lançado na tentação. Em outro sentido, Deus tratará você de forma extremamente graciosa, permitindo que você entenda o que deve fazer para praticar a verdade e que seja iluminado e esclarecido sobre todas as várias verdades. Quando se tratar de seu dever, Deus o guiará para que tente não cometer erros, para que sempre faça as coisas certas e conheça os princípios. Dessa forma, você não estará protegido? É claro que esse não é o objetivo maior e definitivo. Então, qual é o objetivo definitivo? é que você possa aprender lições de várias pessoas, eventos e coisas, entender as intenções de Deus, conhecer a obra de Deus e praticar de acordo com os princípios exigidos por Deus. Dessa forma, sua vida e estatura podem continuar a progredir em vez de estagnar. Se você sempre estiver ocupado com seus afazeres e não se concentrar em praticar a verdade no desempenho de seus deveres e na resolução das dificuldades da entrada na vida, então você não progredirá em sua vida. A entrada na vida é alcançada pelo desempenho do dever. Se alguém deixar de desempenhar seu dever e se afastar das palavras de Deus, não haverá progresso na vida. Algumas pessoas veem os outros conversando ociosamente e, assim, se envolvem e metem o nariz, sendo constantemente intrometidas e fofoqueiras. Deus não gosta dessas pessoas. De que tipo de pessoa Deus gosta? De pessoas que conseguem aquietar seus corações. Aquietar-se para fazer o quê? para ser um fantoche que não pensa em nada? Não, para orar em silêncio diante de Deus, buscar as intenções de Deus, pedir a Deus que o proteja e pedir a Deus que o esclareça. Além disso, para buscar ser esclarecido e iluminado sobre algum aspecto da verdade que você não entende, a fim de obter entendimento e clareza, sobre esse aspecto da verdade ou para buscar resolver qualquer aspecto de seu trabalho que esteja com problemas e obter a orientação de Deus. Há muitas tarefas que precisam ser realizadas e coisas que precisam ser feitas quando se está quieto diante de Deus. Não se trata de ir até Deus para marcar presença sempre que tiver um momento ocioso e dizer Deus, estou aqui, eu te tenho no coração, estejas comigo, não me deixes cair em tentação. Se você age sem se envolver dessa forma e é indiferente em relação a Deus, então você não é um crente verdadeiro e Deus não concederá a verdade a essas pessoas. O que as pessoas devem possuir primeiro para que Deus lhes conceda a verdade? Elas devem ter um coração que tenha fome e sede de justiça, um coração sincero. O que representa se seu coração for sincero? Representa que você realmente ama a verdade. Se você for sempre indiferente em relação a Deus e não for sincero de forma alguma e sempre quiser tomar suas próprias decisões em tudo e sempre quiser vir para diante de Deus apenas para marcar presença, dizer olá e depois tomar as decisões e fazer as coisas sozinho. Então, embora Deus tenha comissionado sua obra a você, você acabará não tendo nada a ver com Deus nem com a verdade. Como isso se chama? Isso se chama resistir a Deus e conduzir seus próprios negócios. Deus pode esclarecer você dessa forma? Não. Todos vocês entenderam o caminho para buscar a verdade e entender a verdade? Vocês devem se apresentar diante de Deus com frequência, aquietar seu coração para buscar a verdade e orar a Deus e precisam aprender a se aquietar. Aquietar-se não significa ter uma mente vazia, mas ter pedidos, pensamentos e fardos no coração, se apresentar diante de Deus com um coração sincero e ansioso, ter um anseio pela verdade e pelas intenções de Deus e carregar um fardo pelo dever que você desempenha e pelo trabalho que faz. Isso é o que você deve ter quando se apresenta diante de Deus e se aquieta. Acabei de comunicar que todo o trabalho da igreja está diretamente relacionado ao trabalho de espalhar o evangelho do reino de Deus. Em particular, o trabalho de espalhar o evangelho e todos os trabalhos relacionados a profissões têm uma conexão importante e inseparável do trabalho de espalhar o evangelho. Portanto, tudo que envolve o trabalho de espalhar o evangelho envolve os interesses de Deus e os interesses da casa de Deus. Se as pessoas conseguem entender corretamente o trabalho de espalhar o evangelho, elas devem abordar corretamente os deveres que desempenham e os deveres desempenhados pelas outras pessoas. Como abordá-los corretamente? Esforce-se ao máximo e desempenhe-os de acordo com as exigências de Deus. No mínimo, não se envolva em comportamentos e práticas que deliberadamente causem danos ou perturbações e não faça intencionalmente coisas que você sabe que são erradas. Se alguém insiste em fazer algo, mesmo sabendo que isso interrompe e perturba o trabalho da igreja e ninguém consegue dissuadí-lo disso, então ele está praticando o mal, cortejando a morte e mostrando sua verdadeira face como um diabo. Apresse-se e faça com que os irmãos o reconheçam pelo que é e, em seguida, remova a pessoa maligna da igreja. Se o malfeitor estiver em um momento de insensatez e não estiver praticando o mal deliberadamente, como essa questão deve ser tratada? A pessoa deve ser instruída e ajudada? E se ela for instruída e ainda assim não ouvir? os irmãos se reúnem para criticá-la. E se a pessoa for competente em seu trabalho, mas não der o melhor de si, não houver ninguém para substituí-la por enquanto e todos ainda quiserem que ela o faça? Todos se reúnem para podar a pessoa e adverti-la. Deus exaltou você e pediu que você desempenhasse esse dever. Se você não der o seu melhor para desempenhá-lo, continuar causando perturbações e continuar jogando a toalha, então você claramente não tem consciência e não é adequado para desempenhar seu dever. Essa é uma boa maneira? Se alguém puder substituí-la, então deixem-na ir. Vocês se atreveriam a fazer isso? A maioria das pessoas não se atreveria. Quando se trata de defender o trabalho da igreja, muitas pessoas não se atrevem a se levantar e defender a justiça. Isso não é um caso de não ousar aderir à verdade? Algumas pessoas fogem da realidade e ficam indiferentes quando veem o trabalho da igreja sendo interrompido ou perturbado, como se isso não tivesse nada a ver com elas e sua atitude é fechar os olhos para isso. Mas se alguém as critica dizendo que elas não deveriam ser assim ou as despreza ou menospreza, elas se irritam e pensam consigo mesmas. Quem você pensa que é? Quem é você para me criticar? Quem é você para me menosprezar? Precisamos conversar sobre isso. Elas se preocupam com o assunto e o tratam com seriedade e não podem deixar de dizer algo e declarar sua posição. Elas não sentiram nada quando o trabalho da igreja foi obstruído, perturbado e prejudicado, mas, em vez disso, fecharam os olhos para o fato. Que tipo de pessoas são essas? Pessoas egoístas e desprezíveis. Isso é apenas egoísmo e desprezo? Esse problema é tão sério que não pode ser resumido em apenas uma frase. Só podemos dizer que essas pessoas não têm humanidade e, de forma alguma, são pessoas boas. De fato, é isso que os anticristos fazem e, é claro, os falsos líderes não são exceção. Os anticristos não têm ideia de quais são os interesses da casa de Deus. Quando o trabalho da igreja está sendo obstruído, eles não conseguem ver. Algumas pessoas causam uma confusão total ao perturbar o trabalho da igreja, mas quando os anticristos veem isso, não levam a sério. Eles minimizam o fato e, de forma apática, repreendem o perpetrador com algumas observações simples, admoestando-o brevemente e nada mais, sem o menor sinal de indignação. Será que essas pessoas têm senso de justiça? que tipo de pessoa é essa? Essas pessoas mordem a mão que as alimenta, são traidores, são escória. Acabei de apresentar uma visão geral do que são os interesses das pessoas. Qual é a essência dos interesses das pessoas? Por que as pessoas buscam interesses pessoais? Qual é a natureza da busca das pessoas por interesses pessoais? E também qual é a natureza dos interesses de Deus e como eles são definidos? Os interesses de Deus são a causa mais justa e devem ser considerados como tal. De forma alguma é egoísta que Deus defenda seus interesses, nem é apenas para defender sua dignidade e glória. em vez disso, ele quer defender o progresso e os resultados de sua obra e defender uma causa justa. Esse é um comportamento e um curso de ação muito justos e legítimos e é um ato de Deus. Os seres humanos criados não devem ter nenhuma noção sobre esse ato de Deus, muito menos devem fazer acusações ou julgamentos. Podemos dizer que os interesses de Deus estão acima de tudo? É egoísmo dizer isso? As pessoas entendem esse aspecto da verdade e, com base nisso, essa afirmação é válida. Ela não é intencionalmente tendenciosa, é imparcial e legítima. Eles nunca levam em consideração os interesses da casa de Deus e eles até traem esses interesses, trocando-os por glória pessoal. Essa é a essência dos anticristos. Sua atitude e abordagem em relação aos interesses são dessa natureza e eles nunca consideram os interesses da casa de Deus. O que significa nunca? Significa que eles não pensam nos interesses de Deus de forma alguma. Nem tem tal conceito. Eles só consideram seus próprios interesses. É isso que significa. Qual é a gravidade disso? Trair os interesses da casa de Deus, trocando-os por glória pessoal e interesses pessoais. Seus interesses são primordiais e podem substituir os interesses de Deus. Eles lutarão por seus interesses, não importa quão perversos, ilegítimos ou negativos sejam, e, para se apoderarem de seus interesses e lutarem por eles, chegariam até a sacrificar qualquer pessoa a qualquer custo. Que tipo de comportamento é esse? O comportamento dos anticristos é isso que Satanás faz. Satanás domina esta raça humana, domina um país, domina uma raça e chegaria ao ponto de sacrificar qualquer número de vidas em troca da estabilidade de seu domínio. Quais são seus interesses? Poder e uma posição de domínio? Como então ele obtém uma posição de domínio e como ele estabiliza esse domínio? A todo custo. Ou seja, ele não se importa se suas práticas e métodos parecem legítimos ou ilegítimos para o público. E ele usa tudo, desde massacre e supressão até táticas suaves e duras, coerção e induzimento e chegaria ao ponto de sacrificar a vida de qualquer pessoa ou qualquer número de vidas em troca da estabilidade de sua posição e do poder em suas mãos. Esse é o comportamento de Satanás. Os anticristos também agem dessa forma. Essas palavras da comunhão de hoje estão de acordo com seu gosto? Eu ganhei muito depois de ouvir hoje e, em particular, a dissecção do conhecimento e dos intelectuais me tocou profundamente. No passado, eu não concordava muito com a ideia de que os intelectuais carecem de entendimento espiritual, mas, durante esse período, por meio da dissecção do conhecimento por Deus, pude gradualmente fazer comparações e ver que, em muitas ocasiões, eu mesma não consigo compreender as palavras de Deus, não as entendo quando as ouço e, ao ver as pessoas e os eventos, olho para eles e os analiso a partir de um ponto de vista intelectual, o que leva a uma compreensão distorcida. Isso é falta de entendimento espiritual. Agora posso ver com mais clareza a essência dos intelectuais. Hoje, ao falar sobre os intelectuais, não estou de forma alguma avisando nenhuma pessoa, mas, se vocês puderem se comparar com minhas palavras, isso é bom, e há esperança de que vocês possam mudar as coisas e entrar. Vocês devem buscar diligentemente, desde o ponto de não entender ou compreender a verdade, até chegar lentamente ao ponto em que possam entender algumas verdades simples, isoladas e menos profundas, uma após a outra, de modo que o que vocês entendam seja a verdade em vez de palavras e doutrinas. Dessa forma, pouco a pouco, você terá entendimento espiritual. Se você refletir as coisas concentrando-se na verdade e na realidade, entenderá gradualmente a verdade. se você analisar constantemente as coisas concentrando-se na doutrina, usando a lógica e a mente, então o que você entender será apenas doutrina ou teoria, que nunca se tornará a verdade e você nunca irá além do fundamento da doutrina. Não é esse o caso? Algumas pessoas dizem, por que não consigo entender algumas das palavras de Deus que leio? Por que elas não são tão fáceis de entender e aceitar quando medidas usando gramática e com base na estrutura de um ensaio? Como vocês explicam esse problema? Vocês conseguem entendê-lo agora? Vou explicar para vocês. Deus tem falado aos humanos desde que a humanidade surgiu e cada palavra e parágrafo do que ele diz é apenas linguagem em vez de ensaio. Ao falar aqui hoje, estou apresentando um ensaio, fazendo um relatório ou apenas conversando? Estou conversando com vocês, dizendo a verdade e falando sobre os assuntos de que vocês precisam. estou falando não apresentando um ensaio. Portanto, vocês precisam entender o que é um ensaio e o que é falar. Há diferenças entre os dois. Os vários elementos que os ensaios exigem são aspectos do conhecimento que vêm da humanidade e Deus não precisa se ater a esse conhecimento ao falar. Ele só precisa falar direta e claramente as verdades que pretende proferir e, contanto que as pessoas consigam entender as verdades que ouvem, isso basta e não há necessidade nem mesmo de usar sinais de pontuação. A humanidade inventou os sinais de pontuação e os ensaios e também inventou a gramática e os elementos que os ensaios exigem. Todas essas coisas se enquadram na categoria de conhecimento e Deus não precisa obedecer a elas. Além disso, a linguagem vem de Deus e isso é algo positivo. Portanto, não importa o que Deus diga, está certo. Não há necessidade de você inspecioná-la em busca de problemas gramaticais nem de comparar ou dissecar os problemas gramaticais. Você só precisa entender em um determinado trecho, em um determinado parágrafo e em uma determinada frase, qual é a intenção de Deus, qual é a verdade, quais são as verdades princípios que Deus exige das pessoas e qual é a senda de prática que Deus indica às pessoas e isso basta. Essa é a razão que os seres criados, as pessoas, devem possuir. As palavras e ações de Deus não precisam obedecer a todas essas convenções e estruturas formuladas pelas pessoas, nem a esses regulamentos e coisas puramente intelectuais inerentes ao conhecimento, que não precisam ser seguidos. Deus disse muitas coisas, e não importa o que Ele diga, é a verdade. Quanto mais as pessoas com entendimento espiritual e as pessoas com experiência leem as palavras de Deus, mais elas sentem que as palavras de Deus são a verdade. A verdade que essas palavras contém é algo que as pessoas precisam refletir, buscar e experimentar. Deus fala à humanidade. Lembre-se, o que Deus faz é falar. E falar é conhecido em termos de gíria como conversa fiada ou falar sobre assuntos diversos. Qual é a essência contida no que Deus quer dizer aqui? São as intenções de Deus, a verdade e as exigências de Deus para as pessoas. Esse é o conteúdo. A natureza da fala é falar de forma simples e clara, de coração para coração e face a face, às vezes usando linguagem coloquial e dialeto e, às vezes, usando palavras literárias. Para escrever um ensaio, você precisa ter uma introdução no primeiro parágrafo, desenvolver e expor o assunto no meio e, em seguida, chegar a um clímax e a um final. O texto deve ser escrito exatamente de acordo com esse formato para ser considerado um ensaio, e somente então o professor o lerá e classificará como mediano, bom ou excelente. Você pode avaliar as palavras de Deus dessa forma? Suponhamos que você dissesse este texto é bom, tem boa gramática, é falado em linguagem divina e está totalmente de acordo com a estrutura de um ensaio. Esse texto não é tão bom, é um pouco desorganizado e a estrutura não é tão boa. Algumas das palavras não são tão gramaticais e há até mesmo algumas palavras que não parecem ser usadas nos lugares certos. É correto ler as palavras de Deus dessa forma? Seria distorcido lê-las dessa forma e você nunca ganhará a verdade. Você deve aprender a ler nas entrelinhas das palavras de Deus para ver o que Deus exige de você e qual é a verdade que essas palavras contém. Essa é a coisa inteligente a se fazer. Você nem sequer sabe como olhar para essas coisas e fica dizendo o dia todo. Como é que as palavras de Deus não são nem mesmo ensaios? As palavras de Deus deveriam ser como discursos e Deus deveria falar com uma linguagem polida. Eu não faço isso. Seria muito cansativo e vocês se cansariam de ouvir e o falante também se cansaria. Pense em Deus falando no céu, falando com Jó, falando com Pedro, falando com Moisés e Jonas. As palavras de Deus não eram simples e claras? Vocês não conseguem ver de forma alguma o quão extraordinárias, abstratas ou grandiosas elas são, ou o quão rigorosas são as palavras. Veja quando Satanás tentou Jó, Deus disse a Satanás, notaste porventura o meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal, e ele está no teu poder, somente poupa-lhe a vida. As palavras de Deus foram simples e concisas e explicaram a questão com muita clareza. esse é o caráter e a essência de Deus. Deus não usa deliberadamente uma fala ambígua mistificadora e sua grandeza, extraordinariedade, honorabilidade, autoridade e poder não são fingidos. Por que digo que não são fingidos? quando ele fala com uma pessoa, ele não finge, não se camufla com uma imagem elevada, nem diz coisas que as pessoas não conseguem entender. É Satanás que faz isso, Deus não faz isso. E já que Deus está dizendo isso, ele fará com que você entenda. Se você for uma criança, ele falará com você em palavras que uma criança possa entender. Se você for uma pessoa idosa, ele falará com você na linguagem das pessoas idosas. Se você for um homem, ele falará com você na linguagem que os homens estão acostumados a usar. Se você for um ser humano corrupto, ele falará com você de uma forma e com uma estrutura em sua linguagem que os humanos corruptos possam entender. Deus fala de várias maneiras. Às vezes ele faz piadas, às vezes faz comentários irônicos, às vezes é sarcástico, às vezes ele disseca, às vezes é mais severo, às vezes é mais gentil, às vezes faz você se sentir tocado e às vezes o conforta depois de podá-lo. Toda essa obra que Deus faz e essas verdades que ele expressa não são rígidas, são fluídas. Deus é a fonte de água viva e a fonte da verdade é Deus. Tudo o que Deus diz está certo, há verdade nisso, e não importa a maneira como ele o diz. Se alguém sempre tem noções sobre as maneiras de Deus falar, a estrutura de sua linguagem e assim por diante, e constantemente as escrutina e duvida delas, e sempre se sente chateado com essas coisas e pensa, o Deus em que creio não parece realmente ser Deus, por que ele é assim? Portanto, não quero aceitá-lo, seria muito embaraçoso se eu o aceitasse, posso muito bem acreditar em fulano de tal, que tipo de pessoa é essa? Esse é um descrente. Que tipo de pessoa é a maioria dos descrentes? Pessoas que não têm entendimento espiritual. Quando as pessoas que carecem de entendimento espiritual leem as palavras de Deus, elas as escrutinam atentamente e o resultado é que ainda não conseguem entendê-las completamente. Então se perguntam, já que esse é o caminho verdadeiro, é possível realmente ganhar bênçãos acreditando dessa maneira? Muitas pessoas acreditam. Se eu não acreditar, não irei para o inferno? Elas até alimentam esquemas mesquinhos. não se perguntam. Eles dizem que há verdade nas palavras de Deus. Então o que é a verdade? Como é que eu ainda não a vi? Preciso ler e ouvir. Um dia, elas finalmente entendem o que ouvem e pensam. O que essas palavras revelam é a verdadeira situação, é a verdade. Mas a linguagem é muito comum e corriqueira. É bastante banal, pode ser desprezada e discriminada pela intelectualidade. E considerada a conversa mais comum e até mesmo prosaica no caso de algumas palavras. E algumas palavras que os intelectuais de alto nível nas indústrias do conhecimento não se dignariam a usar são, na verdade, ditas pela boca de Deus. É tão inconcebível e certamente não deveria ser assim. Quais são as consequências desse escrutínio constante? Você sentirá que é melhor do que Deus e que Deus deveria acreditar em você e exaltá-lo. Isso não é problemático? Essas são pessoas que carecem de entendimento espiritual. A atitude delas em relação a Deus é sempre se opor a Deus e escrutiná-lo. Ao mesmo tempo em que escrutinam a Deus, elas o desafiam e, ao mesmo tempo em que o desafiam, pensam, é melhor que não sejas Deus, porque tu és tão insignificante, não és como Deus. Se tu fosses Deus, eu não me sentiria à vontade. Se eu te desprezar e escrutinar, analisando-te a ponto de tu deixares de ser Deus e ninguém acreditar em ti, então serei feliz. E se eu procurar um grande Deus em quem possa acreditar, eu me sentirei em paz. Essas pessoas são descrentes, a maioria dos descrentes carece de entendimento espiritual. Eles nunca entenderão nem obterão a verdade a partir dessas declarações mais comuns de Deus. Eles simplesmente as escrutinam repetidamente, não apenas deixando de obter a verdade, mas também arruinando a importante questão de sua própria salvação, além de se revelarem e se eliminarem. Vamos encerrar a comunhão de hoje por aqui. Adeus! que não não quanto a vida ela até nada Obrigado.